Eu sou Gustavo Fortes da Quarta Estética Automotiva No vídeo de hoje eu vou te ensinar a resolver este problema de contaminação dos emblemas Nosso cliente já levou o carro em 3 lava-jatos e ninguém conseguiu resolver porque não sabe a técnica certa Quer resolver esse emblema e esse emblema aqui de uma vez por todas Deixar o carro com aspecto de zero Se liga nesse vídeo que a dica de hoje é muito importante Acompanhe aí Então vamos lá O carro está menos sujo porque eu fiz uma pré-lavagem nele Tirei muita sujeira Tem um vídeo no nosso canal sobre pré-lavagem Assista esse vídeo Porque lá eu ensino como tirar 80% da sujeira do carro sem esfregar Agora que o emblema está todo encardido Então a gente vai precisar de dois materiais aqui Primeiro um pincel de detalhamento Esse aqui é da marca Roma Custa em meio de 5 reais E um removedor de chuva ácida Esse removedor de chuva ácida Então eu posso usar ele aqui nos emblemas Só não posso deixar ele agir muito tempo Para não correr o risco aí de manchar Mas eu posso usar ele Fazer uma ação ali de um minutinho E depois enxaguar Olha só então Dica importante Tem que usar luva Se não usar luva Você pode comprometer a sua pele Sua unha aí Isso aqui é um ácido Então ele é forte Então não use sem luvas Vou colocar Uma quantidade aqui na ponta do pincel Olha só Vou vir aqui no emblema E vou começar a ensabuar o emblema Por que eu estou usando o pincel? Porque ele vai lá dentro dos cantinhos do emblema Olha só Aqui ó O produto está agindo E o pincel está potencializando a ação do produto Por que? Ele cata cada cantinho do emblema Ó A ação aqui então De um minuto Né? Fazendo esses movimentos Para detalhar bem o emblema Terminei esse aqui Já vou fazer o de cá Para não perder tempo Já vou fazer o emblema de cá Ó Já vou resolvendo aqui E aqui que eu tirei a placa para gravar o vídeo Olha só Tem muito cantinho Como eu já estou com o produto na mão Eu já vou catar esses cantinhos aqui atrás da placa Principalmente as gretas Ó Já vou aproveitar E fazer tudo de uma mesada só Pronto Vou deixar aí 30 segundos Porque eu gastei 30 mais ou menos E vou enxaguar isso aí Para a gente ver o que ficou E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.